Nós temos uma cultura viva, com festas, cantos, danças, que fortalece a nossa identidade, fortalece o nosso modo de vida. Para a gente viver a nossa cultura, nós precisamos da floresta em pé, precisamos da natureza viva. Então a gente faz essa luta todo dia, a gente tem essa relação natural com o meio ambiente, porque sem o meio ambiente protegido, nós também não podemos viver a nossa cultura. A UCN precisa reconhecer o papel que os povos indígenas exercem para o equilíbrio do clima, para a regulação da chuva, o quanto que o modo de vida dos povos indígenas contribuem para a preservação e para a proteção do meio ambiente. Conservação não é pensar somente a vegetação, a paisagem com os animais, é preciso pensar nas pessoas que estão ali dentro, que isso é que garante o ecossistema completo.